Bom dia! Eu tenho um trabalhão pela frente. Essa é a maior plantação de maçãs que eu já vi. Mas eu acho que é grande demais pra você sozinha, não? Qual é, irmãozão? Você tem que descansar até ficar bom. Não existe um pomar que eu não possa dar conta. Eita! Desculpa. Eu aposto que abocanho quase tudo ainda hoje. Abocanhar mais do que pode comer é do que tem medo. Tá dizendo que a minha boca fala mais do que as minhas pernas podem cumprir? Ia. Ai, mas o que é isso? Aqui a sua irmã é bom, Jack e esqueceu. Tá mais leal e confiável de todos os pôneis. Mesmo assim, é apenas um pônei. E um pônei não dá conta de colher milhares e milhares de maçãs sozinha. Não use essa sua matemática pra me confundir. Eu disse que aguenta essa colheita e eu vou provar pra você. Eu vou pegar aqui a última maçã dessas mafieiras nessa temporada de coice na madeira sozinha. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Segura as pontas, garota Segura as pontas, garota Segura, socorre Esse é o melhor rodeio que eu já Segura Segura Vamos, bichinho, junto Segue Vai não, mano, por cima Aham, te peguei Essa é a minha garota Segura-se Oh, meu Deus 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 Eita, mas o que foi que aconteceu? Oh, desculpe Pendemos desculpas, Applejack Mas Muriela aqui Viu uma daquelas cobras horríveis E isso nos deixou em pânico, entende? Eu entendo vocês Mas na próxima Tentem não ir pra Ponyville Com certeza, Applejack Até mais o Inoma E aí, né? E aí, né? E aí, é isso aí, que é o Pony Applejack foi É fantástica Exato Vamos fazer algo pra agradecer Applejack por salvar a cidade Olha, já sei Uma festa Tudo pronto? Só mais uma coisinha E vamos prontos Agora tá pronto Uau É bom Jack, Tati Olha, eu não vejo ela há uma semana Eu também Ahm Mas ela vai estar aqui com certeza Ela não vai estar aqui com certeza Ela não vai estar aqui com certeza Ah 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 Por que isso? Por que isso? Eu não sei Bem-vindos todos os pônes Hoje estamos aqui pra homenagem Todinha, quem é esse? Podemos contar Seja pra coisas grandes ou pequenas Skate? Um pônei Cujas coisas Estão escutando o negócio No gambáli Mãe de gringo Skate? Ai, que atleta Não, goi Vai te ajudar com a minha nova manhã Agora Ai, gente Vai ser tão legal Exatamente Ah, não Não Não, tão bom Tá bom Agora, se eu puder continuar Sim, sim Entendeu Twilight? Oh, vida Twilight Me desculpa Mas eu só queria falar Que a Applejack Também vai me ajudar Essa semana Com o senso dos coelhos Pois é nessa época Que os coelhos Ela vai me ajudar A juntá-los Com as habilidades dela Com manadas Então, mais alguém? Mais alguém? Nessa Mickey Snacky 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 Então, sem mais delongas É um privilégio Tragar o primordial Homemédito de Ponyville Para a nossa homenageada Um pônei conhecido Por sua confiabilidade Fidelidade E integridade Nossa amiga mais legal E confiável Applejack Snacky Você é demais Foi mal Snacky Eu estou aqui Desculpa Eu atraso Eu só estava Eu pisei na sua cauda Senhora prefeita Agradecida por essa Coisa de frene É tão brilhante E luminoso Ai, eu fico engraçada, né? Muito bem Obrigada Applejack Por nos salvar daquela manada assustadora E por sempre ajudar todo mundo Ai, eu gosto de ajudar meus amigos e... Ai, essas coisas Obrigada É impressão minha Ou ela parecia um pouco Calsada Calsosa Despenteada Bom, você viu a crima dela? Para mim ela parecia mais mal Ué, está com a carinha assim Só para não ver que você foi Vendo o... O... Oh, oh, oh Vigogos Maçã Pega a maçã Maçã Mas o que o Applejack está fazendo? Ei, Applejack 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 Ai, docinho O que é tudo isso? É a temporada de coisas na macieira Ainda Temporada de coisas? É É como a família Apple chama época de colher Quando colhemos todas as maçãs Para depois vendê-las Mas por que está fazendo tudo isso sozinha? É que o Big Macintosh está machucado E todos os parentes que conheci quando cheguei em Ponyville Não podem ajudar? Ai, eles só vieram para a reunião anual da família Apple Eles vivem espalhados por toda a equestria E todos têm que colher seus próprios palmares Então eu estou sozinha O que quer dizer que eu tenho mesmo que voltar ao trabalho Você ouviu? Voltar ao trabalho Tá bom Ai, será que pode sair da minha frente? Eu já saí Eu vou te aqui e você não parece bem Ai, vocês três não precisam se preocupar Eu estou muito bem Oi Você quer ajuda? Ajuda? Ah, não mesmo, sem ajuda Mas é impossível fazer tudo isso sozinha Isso é um desafio? Não Não Bom, pois eu vou provar para você que eu posso Agora se me der licença, eu tenho que dar coisas nas macieiras Ai Bom, até que enfim Ai, desculpa Foi mal, Rainbow Eu estava ocupada dando coisas nas macieiras E fechei os olhos por um minuto E quando acordei, eu estava atrasada Agora, qual é o seu novo truque? Tá vendo a minha engenhoca? Ah, sim Bom, eu fico numa ponta E você me pula da plataforma na outra ponta Me dando um impulso para voar mais rápido Porque eu conseguiria sozinha Quando eu estiver no ar Eu vou fazer incríveis piruetas E dar cada galmaiota Que com certeza vai pressionar os underpods Isso não é meio perigoso? Não para um pônei que pode voar Então tá bom Ai, ai, ai Tá pronta? Um, dois, três É, talvez eu não tenha sido muito clara Era pra você cair em cima da outra ponta Entendi Applejack, o que que tá acontecendo? Eu achei que eu tava com a melhor atleta de Ponyville E... Isso Eu tô bem É sério Eu tive uma ideia Olha só Ah, tcharam Ah, talvez não Tá, mais uma vez Eu tenho certeza que vou conseguir Ah Lá vou eu Ah Ah Ah, peraí Applejack Não tem de que Posso ajudar? Ah, eu acho que é outro pônei que precisa da sua ajuda Applejack Applejack, podemos conversar? Applejack, podemos conversar? Se patos podem versar, eu acho que não Não, podemos conversar? Quer passear? Pra praia ou pra serra? Não, eu preciso falar com você Precisa comer pão doce? Mas o que que tá te entendendo? Eu preciso falar com você Ah, mas por que não disse antes? Sobre o que você quer falar? Rainbow Dash foi me ver hoje, sabia? Isso é bem legal da parte dela É, exceto o fato dela ter ficado presa na minha sacada depois que você a lançou pelo ar Ah, tá É que eu não tava me sentindo bem de manhã Tá trabalhando demais e precisa de ajuda O que? Barbuda? Eu não tô barbuda Eu não tenho barba Ajuda, você precisa de ajuda Nem pensar, Twilight Eu vou provar pra você e pra todo mundo que eu posso fazer isso sozinha Eita Ah, agora se me der licença, eu vou ajudar a Pinkie Pie Ah, Pinkie Pie Tem certeza que pode fazer os bolinhos e cuidar da loja esta tarde? Sim, senhora, senhora Cake Eu trouxe a nossa pônei premiada pra me ajudar Porque ela é a melhor comenteira de todas, é, Applejack? Aniversário? Aniversário? O quê? Ah, não Ah, tá Aniversário? Eu faço de bolos a tortas Tudo não fica aqui, ó Ah, muito Aniversário? Até mais tarde Vale com a premedeira, é a hora da confeiteira Tá legal, já peguei o açúcar e os ovos Pode me trazer as raspas de chocolate? O quê? Como é que é? Batata Entendi Batata frita Salgata E sequinha E agora? Baraná em pó Perfeito Essa é a ser que eu vou deixar a batata molhadinha E depois? Uma xícara de farinha Ah, o quê? Limonadinha Com o que? Depois já temos aqui Uma xícara de limonada Mais alguma coisa? Último ingrediente Mandioca Ai, minhoca Deve ficar uma delícia com minhoca Isso vai ficar uma delícia Se tá dizendo Chama South S兒嗎? S兒嗎? S兒吗? É de 100 É de 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 4